O Romário, esse negócio de moderação, não é comigo, rapaz, ele, ele, você vê como é que é, né, foi um acidente, e eu fui responder o comentário dele, né, eu tornei fazer de novo, rapaz, você ia pagar, esse negócio é confuso demais pra mim, eu não tenho condição de ficar moderando não, porque também não vou moderar nada, sabe, se tem um camarada que já, que aprendeu isso na vida, sou eu, porque eu já fui expulso umas quatro vezes aí do, lá do CCB Sem Censura, meus textos foram castrados um montão de vezes, né, Bom, acho que tem umas duzentas comunidades do Orkut que eu fui expulso, e lá eu quero às vezes entrar numa comunidade e falar o senhor está proibido de participar dessa comunidade, entendeu? Então eu sou uma pessoa que não sei cercear a liberdade de ninguém, né, mas eu não quero não, pra esse rapazinho ficar pensando essas bobagens a meu respeito, me julgando a respeito disso aí, francamente não vale a pena, tá bom? Eu acho que você já está com uma turminha boa aí, tá? Esse, o Cris, o Renato, o Renato, a Márcia, tem uma pessoa boa aí, deixa aí do jeitinho que está, tira eu aí, porque senão o Romário vai ficar que nem um disco de vinil riscado, não vai sair disso nunca, faz favor, me tira da moderação, vamos atender o pedido do nosso santo paletó consagrado, feito mais alto que o céu, nosso querido Renato Romário.